Você começa o churrasco... É pergunta mais, caceta. Você começa o churrasco apresentando sua linguiça? Com certeza, pô, tem que chegar... Mas como um grande brinde? Surpresa! Não, um grande brinde, um brinde, tá? Um brinde! Uma lembrancinha! É, o finíssimo! Ah, meu amor! Não tinha necessidade! Não precisava! Nada! Se o samba tá bom, você repica? Sambista que não repica, não tá com nada, a gente segue repicando aí. Eu não sei o que é repique, tá? Bata a parede um pouco aqui no jogo. Repique é o quê? Aquele que eu te falei. Ah, eu amo repique! Só com o dedinho, só com o dedinho, bom demais, né? Pelo amor de Deus, DJ? DJzão! DJzada! Caraca, André Marques, já tá! Porra, maravilhoso, amei! Quero repique, saudade dos meus amigos de repique. Já bateram forte no teu pandeiro que esgarçou o couro? Porra, foda essa pergunta, cara! Jamais! Já bateram no meu! Nas noites frias da Serra Gaúcha, já riram do seu cavaquinho? Noites frias! Até nas noites quentes, Tatá! Ah, não, meu amor! Mas é o quê? A gente não pode vir ilegal de tudo, né? Porra, não dá pra ter essa voz, ainda tem uma piroca enorme! Não tem como! Porra, é injusto com a galera! É que quando mais grita, mais ela encolhe, entendeu? Pelo amor de Deus! Ah, ela... Todos os cantores têm paus mínimos, que eu já sei de todos! É, cantor, é tudo piruzinho mesmo! É? É o formalista... Não, o Léo Santana não tem como! Ah, o Léo Santana... O Léo Santana tem que ter... O Léo Santana tá na Bahia, mas o pau dele tá no meu camarim! Deu a volta todo o negócio... Vendando a banda no elenco da Globo todinha! É, tá aqui, ó! Às vezes eu falo, o que é isso? Eu uso de cachecol, é maravilhoso! Você já falhou e falou, desculpa, o problema sou eu, tu? Já falhei, falei, desculpa, o problema sou eu, como já também foi rápido demais, eu falei, a culpa é a tua, porque você é muito gostosa! Ah! Posso fazer uma coisa? Tô malhando! Ótimo, eu só queria ter essa imagem! Você... Gosta de... Você tá... 30, claro! Sua mulher, pelo amor de Deus, fica bolada comigo! Você gosta de um show solo, jovem? Ou Companhia do Pagode? Então, cara, quando eu era mais novo, era Companhia do Pagode toda hora! Cara, nunca tive um show de Companhia do Pagode? Sempre trabalhei poca, solo? Mas é melhor, né? Aí a gente amadurece e vê que um show... Não sei se é melhor! É, você tem que ver a companhia também! Eu vou ser uma velha piranha, porque eu não aproveitei nada, mas eu queria... Entendeu? Às vezes você não pode, sabe... Na boa? Do fundo do coração? Não vale a pena? Não vale a pena, cara! Eduardo Costa ficou super feliz! Eu nunca... É... Mas a concepção de vida é dele, assim... Eu penso que hoje, todos os pocket shows que eu faço... É... No meu palco, lá em casa, são bem melhores e muito mais significativos pra mim, sabe? Tem energia que a gente não merece carregar, né? Verdade! Mandei de um ex meu aqui, vai passar o nome dele, Renato Góes! E você já ficou tão nervoso numa hora que chegou o molejão? Comei molejão? Já! 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 Meio bobão, né? Já! E quem disser que não, meu irmão! É super-herói! Tem que dar um troféu pra essa pessoa! O que acontece? Eu gosto muito de brincar nesse momento, vai... Ip! Ip! Deixa ver esse negocinho aqui! Faz assim, ó... Joga pra cá, vê quanto tempo coisa... Vira um guisozinho, né? O negocinho... Ah, é coisa mais linda, gente! E quando faz assim, ó... E faz... Caramba! E a cadência é mais samba-canção? Ou aquele rido que atravessa a avenida? Alô! Sabe? Então, a gente começa... Acho que é um show mesmo, né? Como é uma apresentação, você começa ali o show mais morninho, vai esquentando... 150 bpm, 160, a avenida, a bateria do salgueiro... E do nada, perdi pra parar, parou!